Fala galera seja bem-vindo a mais um vídeo é rapaziada estamos de volta aqui no policy sim 2022 como falei para vocês vou estar trazendo aqui uns vídeos aqui aleatórios né alguns vídeos interessantes e bom hoje estamos aqui a paisana vocês podem ver porque cara eu comprei um novo carro e pra mim é um dos carros mais top do jogo e a gente está aqui em xangai na china porque eu achei que o carro sei lá mano aqui é um pouco mais avançado né então as coisas sairiam melhor e olha o carro aqui é simplesmente o cybertruck da tesla rapaziada para quem não conhece mano esse que esse carro aqui que está sendo criado e desenvolvido pela tesla mano vale assim na vida real mais ou menos um milhão de reais e a gente conseguiu comprar um pouco mais barato ele aqui no jogo ainda bem e bom vou estar mostrando pra vocês podem ver é meio quadradão mesmo é assim mesmo na vida real também esse carro é bem estranho né mas aqui é meio que um porta-mala e aqui ó tem a entrada meio que um é uma marroque um carro assim né então vamos entrar que eu vou mostrar pra vocês como ele é dentro eu vou mudar a câmera aqui ó e olha aqui caraca deixa eu boto deixa eu botar aqui o modo captura de tela que dá pra vocês ver melhor olha isso temos aqui uma câmera para capturar velocidades temos aí o computador olha o jeito do volante parece um uma nave cara que loucura em e bom hoje é o que a gente vai estar fazendo aí é hoje a gente vai dar uma volta aqui mano porque tem algumas missões pra gente fazer a paisana né então a gente vai meio que disfarçado fazer algumas missões e a gente está aqui tem umas eu não sei que missões são essa e aqui ó tem uma missão aqui eu marquei já e vamos lá vamos ó chegou aqui uma vamos aceitar essa daqui e vamos indo pra lá ligar aqui eu boto aqui o cinto né e vamos indo vou dar uma acelerada e vamos indo lá ai meu deus deu uma encostada e vamos dirigir por aqui que eu acho muito maneiro mano dirigir aqui dentro eu não vou ligar o modo esporte cara que esse carro é muito rápido eu vou ligar para vocês verem vai ah não meu deus comecei bem né mano é muito forte esse carro cara se chega a ser muito apelão cara deixa eu sair daqui tô na contramão meu deus pior motorista do mundo e ele é muito grande ele parece um caminhão sei lá nossa não não dá cara não dá vou desligar o modo esporte é muito rápido e ele chega a mano ele puxa 200 brincando e como ele é meu deus cara que é isso e como vocês sabem ele é ele é elétrico né então é tem alguns pontos que a gente pode estar recarregando aqui a bateria dele e a menina aqui para a direita e bora eu vou mudar a câmera aqui para ficar e aí que é melhor de dirigir cara é mais é bonito naquele lá mas assim é melhor e ligar o pisco aqui ó meu deus é muito rápido cara eu freio muito ruim a beleza estamos indo estamos indo bem vamos tentar chegar lá o mais rápido possível eita porra caraca estamos chegando estamos chegando vamos dar uma freada caraca mas cara é muito rápido e olha isso e na resim que mano que não tem como não foi que a gente vai fazer aqui e a gente tem que tirar foto é meio que um encontro e é só para fechar negócios proibidos né então a gente vai bater umas fotos para ter prova né e e e tentar prender eles né ó vai entregar alguma coisa ali completamente suspeita para o cara e olha isso velho entregou só batendo foto aqui por enquanto né ó ó eles estão fugindo rapaziada vamos entrar agora em perseguição ó eles estão nesse carro amarelo olha nosso cyber trunk ali beleza eu acho que eu acho que eu não vou precisar nem ligar o eu acho que tem que eu não entendi tem que pegar ele olha caraca o carro não quis virar mano vai 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 e bugou bugou o carro bugou o carro bugou rapaziada e o carro não está acelerando aaaah aí aí me quebra carro aí me quebra completamente mas tudo bem tudo bem olha isso aaaah o carro tem um bugzinho hein aaaah aaaah mas tudo bem tudo bem tá tranquilo a gente deixou escapar aí mas na próxima a gente vê vamos lá vamos aqui dar uma uma rondada né tentar achar algum canto aqui que esteja precisando da nossa ajuda lembrando que a gente está paisando então são missões diferentes de quando a gente está é em serviço né a gente está em serviço mas não assim né a disfarçado então vamos dar uma olhada pelo nosso querido ah mano o cara também brinca muito né vamos lá vamos dar uma olhada aqui ver se a gente acha algum canto aqui pra a gente fazer algum serviço bom tem um aqui esse daqui eu acho que é para seguir os caras vamos ver é exatamente a gente vai ter que seguir não pode ficar nem muito longe nem muito perto nossa mano o carro o carro às vezes dá uma bugada cara que desinteressante mas vamos aqui vamos tentar manter aqui uns cinquenta por hora é o carro branco ali que a gente tem que seguir tá acho que a gente está muito perto aqui uns trinta e oito oi 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 mano porque o cara está fazendo isso oi 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 tá biruta, hein. Vai, irmão. Tô te perseguindo. Notou, não? Ih, não entendi. Vamos sair aqui um pouquinho. Se ele consegue pegar a rota dele aí. Aí, parece que o cara conseguiu, hein. É, o cara conseguiu aí, eu acho. Vai, irmãozinho. Ih, rapaz, o cara agora acelerou, hein. Ah, aí, ó. Conseguimos. Era logo aqui. Ah, então assim, tranquilo. Tranquilo. Caraca, mas essas missões ainda estão um pouquinho é... cara, bugadas, né. Então, eu acho que eles... O jogo é novo, né, rapaziada. Então, deve resolver esses probleminhas aí. São probleminhas assim que não prejudicar tanto, né. Mas é bom resolver, né. Vamos parar aqui. Calçamento aqui. Calçada, na real, né. Não tem problema, não. A gente é polícia. Deixa eu descer aqui, rapaziada. É... aí. E, galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui, mano. É... espero que vocês tenham gostado aí do nosso rolê de Cybertruck. Se vocês querem mais vídeo aí de polícia sim, é sempre deixando o like e comentando aí pra mim saber, né. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto.